Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o chalé da montanha, porque eu já mostrei o shopping, né gente? O shopping. A casa e o apartamento, agora eu tô mostrando o chalé. O chalé da montanha, ele é muito legal, ele é muito legal, porque ele neva, neva, leva igual a Elsa, gente, igual a Elsa. Então, aqui, tá vendo esse ladinho aqui, tá vendo? Tá vendo isso daqui, onde que os sapos pulam? Isso não é onde que os sapos pulam. Quando você coloca alguma coisa dentro, congela. Fica gelo, igual a Elsa. Então, gente, tem essa árvore, eu vou ligar aqui. Tinha um bebezinho que tava logo aqui nessa portinha, mas ele se congelou. A sala, deixa eu ler a montanha, eu vou colocar aqui, porque é uma fogueira, porque ela neva muito. Mamãe, que frio, deixa eu me esquentar. Pode esquentar, né? Aqui tem as coisas de presente, deixa eu te mostrar aqui, gente. Viu? Eu amei esse chalé da montanha. Eu comprei com o meu dinheirinho. Ai, ai, sei que sai. Ah, não. Gente, eu adorei. Tem a geladeira, tem essa luzinha aqui com a frente. Ai, tem a varantinha, tem as músicas, mas eu desniguei, gente. Porque no chalé da montanha a gente não faz muita coisa, né, gente. Essa parte é a parte que eu mais gosto. Porque eu sempre fico com sono. Mas aí eu quero dormir e tem muito gelo na cama. Então, gente, aqui tem uma luzinha para as crianças não ficarem com medo. Tem uma caminha aqui, tem uma escadinha. Isso daqui é para relaxar. Tem coisa de relaxar, tem chave, tem foto. Tem anel. Tem também a coisa de roupa, a coisa de acessório, celular, uma coisa assim. Mas aí tem o banheiro. Ô, gente, eu acho que hoje à noite eles não vai dar para dormir, não. Porque olha quanto gelo. Ai, aqui, ó, a luzinha. Mas eu vou desligar aqui, vou colocar aqui para esquentar um pouco e derreter o gelo, né, gente. Porque eu liguei a fogueira, então vou ligar aqui a coisa de calor para eles derreterem. E, gente, tá vendo essa parede mais escura? Não é uma parede, é uma parede falsa. Porque, olha aqui, gente. Eu aperto aqui e olha o que acontece aqui na sala. Na cozinha, olha o que acontece. Então, gente, como não está a dia de comemorar, uma coisa assim, eu quis criar essa chalada montanha. E quando vem festa, uma coisa assim, eu vou acender essa luzinha. Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Então, eu amei o chalé da montanha. Eu julgo aqui. Vou ligar as luzes. Como é? Deixa eu puxar aqui. Então, gente, eu espero que você... Ah, gente, olha aqui o que tem. Tem comida. Tem muitas coisas aqui. É muito legal. Olha, o fogão liga. Olha aqui, gente. Isso daqui sai pra... É muito legal esse chalé da montanha. Eu amei. Então... Ah, não consegui fechar. Então, gente, eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.